É como uma invasão de bucetas. Bem, quero dizer, como você chamaria isso? Imagine 480 mulheres lindas e jovens usando saias curtas, sentadas em cadeiras de um palco em um auditório de hotel, esperando que você fale no palco. E o assunto que você estará falando com elas será você. 480 garotas ouvindo tudo sobre você. Por que 480? Vou te dizer em um minuto. Mas primeiro temos 3 problemas. Problema número 1. Você tem pouca confiança. Você tem uma postura de menino. Você tem a confiança para estar naquele palco? Você se sentiria confortável estando de frente para aquelas lindas mulheres? Ou você é tímido demais para interagir com elas? Aqui vai um teste. Quando você vê aquela gata no supermercado, no shopping ou na rua, você se aproxima e fala com ela? Ou você só gostaria de poder se aproximar? E online? E se for pelo Facebook? Quando você vê as lindas amigas que alguns de seus amigos têm? Você fica lá só olhando as fotos delas, sonhando por um minuto e voltando para o que você estava fazendo sem tentar nada com elas? Como está sua confiança? Porque você sabia que confiança para nós mulheres é como peitos para um homem? O que acontece quando você vê garotas assim? É só perceber a verdade pelo que você sente. Para nós, mulheres, confiança em um homem é como os seios mais lindos de uma mulher para você. Entendeu? E como uma foto mostrando bem os seios pode tornar qualquer garota popular da noite para o dia? Mais confiança em você quer dizer mais tesão que as mulheres terão em você. Nós sabemos o poder que o decote tem para conseguir a atenção de vocês, homens. E agora é a sua vez de aprender o poder da confiança para conseguir nossa atenção facilmente. Você quando dá um presente para alguém, embrulha ele com papelão? Claro que não! Você coloca um embrulho bem bonito e chamativo. Muitos de vocês, homens, estão se dando às mulheres como um presente em uma caixa de papelão. Pense nisso. Vocês acham que alguma de nós, mulheres, acordamos bonitas? Nós usamos saltos altos para ficarmos mais altas. Nós damos um jeito de levantar os seios que extitam tanto vocês. Colocamos maquiagens caras para cobrir os poros, feridas, acne e tudo mais. Nós levamos horas para ficar da maneira que você gostaria de nos ver. Horas! E sim, eu sou esse tipo de mulher também. Eu gosto de me arrumar bem, porque eu entendo que uma caixa de papelão não chama a atenção. Mas você, sabe como se arrumar assim? Continue aí, eu vou te ensinar como eliminar esse saco de papel absurdo que a maioria de vocês estão fazendo. Na internet ou fora dela? Deixe o que eu ensino por algumas semanas e veja como as mulheres mudarão a forma de olhar e responder para você quando você falar com elas pela internet. Eu vou te ensinar tudo isso. Mas antes, vamos continuar. Problema 3. Só 480. Você se lembra das 480 garotas em uma sala? Ter acesso fácil a 480 garotas loucas para saber mais de você é muito bacana. Mas esse número é bem pequeno. E se fossem 480 milhões de garotas para você se apresentar? É aqui que entra o Facebook. O Facebook esses dias é como uma invasão de vaginas. Há mais de 480 milhões de garotas no Facebook. Você poderia ser o super-herói do sexo, mas ainda seriam mulheres demais para você dar conta. E todas elas podem ser alcançadas pela mesma tela que você está ouvindo isso agora mesmo. O problema é que você não sabe como fazer isso da forma certa. Não ensinaram você na escola. Seu pai não ensinou você. E você não gostaria que ele tivesse ensinado. E seus amigos não falam sobre isso. Porque você está muito ocupado pensando em piadas para as mulheres que você quer comer, ao invés de ver estatísticas para fazer isso acontecer. Ou se você participa dessas comunidades de paquera, que é também ridículo. Você pode continuar como está. Se só continuar trocando mensagens lá. Ou você pode me ouvir e te ensinar algumas coisas. Meu nome é Ana Onima. Mas primeiro vamos falar deste meu nome. Como coach de sedução e relacionamentos, eu sempre usei nomes artísticos na internet. Você sabe do que estou falando. Nomes feitos para suar bem. Eu cansei disso. Ao invés de fingir ser algum nome falso, você pode me chamar de Ana Onima. E se você ainda não percebeu, eu vou te dizer. Ana Onima é anônima. Acredite, minha experiência significa mais que o meu nome. Eu ensinei pessoalmente sedução e sobre as mulheres a mais de 400 homens por 3 anos e meio. Trabalhando como coach de relacionamentos. Isso incluindo as palestras que fiz. E eu criei e estabeleci uma empresa de relacionamento junto com mais dois parceiros. Sendo que eu era a única mulher. E eu ainda tenho clientes privados. Eu estudei o que os gurus dizem. Eu estive nas comunidades e zonas de membros deles. Eu comprei os cursos deles. Eu até me tornei internacional e fui a palestras na Europa, África do Sul e na América do Norte. Alguns deles podem ser bons em vender livros ou cursos dos gurus. Mas eu garanto que eles mesmos não usam os truques deles. Além disso, eu tenho uma vantagem que eles não têm. Eu tenho um belíssimo par de seios. E sou mulher. Os homens dão em cima de mim o tempo todo. Online e offline. Então eu posso ver tudo o que vocês homens estão fazendo errado. E é por isso que estamos conversando hoje. Porque eu quero ensinar você como usar a internet. Mais especificamente o Facebook. Para atrair o tipo de mulher que você normalmente não conseguiria falar nem fora da internet. Primeiro, você precisa entender a sua presa. Eu vou te dizer isso. Eu vou te ensinar mais sobre mulher gostosa que seus olhos excitados conseguem ver. Então, você precisa estar pronto. É aqui que entra o fato de você se apresentar bem para as mulheres. E não como um presente em uma caixa de papelão. E é sobre isso que vou falar. E sobre táticas de como falar com as mulheres. Com exemplos e tudo mais. Não importa se você está procurando uma namorada em um relacionamento. Ou se você só quer transar como se fosse um jogador de futebol milionário fazendo os dias de sexta-noite. Eu conto isso para você. Bem aqui. Em meu manual digital conquistando mulheres no Facebook. Se você é novo no Facebook ou se não tem experiência em paquerar as mulheres. É essencial que você leia esse guia de capa a capa. Por outro lado, se você já usou o Facebook há algum tempo. E se tem estudado sobre nós mulheres. As primeiras páginas serão de revisão. Mas logo você verá que este livro é como se fosse eu dando a você uma transa com duas mulheres de presente de aniversário. Você vai adorar. Aqui está algumas coisas que falo no manual. Por que você deve usar o Facebook ao invés de chegar em mulheres em bares ou sites de namoro? Porque as mulheres adoram e ficam excitadas quando você paquera com elas do nada. Desde que você faça do jeito certo. Os radares de insegurança que as mulheres têm? Você vai querer essa informação. As mulheres controlam a sexualidade. Mas vocês, homens, controlam um certo poder que dão a vocês uma excitação que não conseguimos resistir. Eu vou te contar sobre seus poderes. Veja como usar o Facebook para capturar a mente de uma mulher para que você possa gerar uma emoção específica nela. Você saberá agora o que mais afasta as mulheres para quilômetros de você. Nunca, nunca faça isso. Depois, nós vamos falar sobre os elementos básicos do Facebook, como preparar seu perfil para servir de sua vitrine. Você verá o melhor tipo de fotos para postar e ter em seus álbuns. Coisas a fazer e a não fazer detalhadamente em seu álbum de fotos. Isso é muito importante, porque a parte mais viral do Facebook são fotos. Nós adoramos compartilhar fotos e também adoramos vasculhar fotos. Elas são o recurso número um das mulheres para saber mais sobre os homens. Eu tenho pelo menos seis páginas com segredos sobre suas fotos. Preste atenção a essa parte do manual. Um roteiro de três linhas rápido para iniciar diálogo com qualquer amiga bonita de algum amigo ou amiga do seu Facebook. Vou ensinar você truques de comentários avançados. Sim, todos nós gostamos de truques. Só de fazer esse truque, você irá se destacar como um em cem. Você também aprenderá o que fazer se uma garota não responde as suas mensagens e como você pode usar isso para ajudar você. Informação crucial sobre a zona de amizade. Se fizer os movimentos errados, você será completamente ignorado ou bloqueado ou você acabará na zona de amizade. Vou ensinar você o que precisa saber para resolver isso. Estas são só peças do quebra-cabeças que você encontrará dentro do manual, pois você também receberá o checklist de como conseguir mulheres rápido. Depois de ler o manual, você poderá usar este checklist e trabalhar através dele. Há mais de 15 itens aqui que eu peguei do curso principal como passos de ação. Quanto mais cedo você pôr em prática, mais cedo você poderá focar em paquerar e sair com as moças. E você ainda receberá as conversas e roteiros. Vou começar com alguns exemplos demonstrativos de conversas de clientes antigos, pois quando você conhecer a teoria, o restante vai se encaixar. Se tem algo que sempre vai ajudar você a aprender mais, são exemplos. Você também verá exatamente porque o Facebook é uma bênção para mulheres e porque elas adoram ele. Elas querem conhecer você no Facebook. E você, vai chegar nelas da forma certa? Em resumo, o meu programa, Conquistando Mulheres pelo Facebook, os bônus e os e-mails que vou mandar vão ter tudo o que você precisa para saber transformar o Facebook em seu harém. Hoje tem 480 milhões de mulheres no Facebook e a cada dia, esse número aumenta. As possibilidades são imensas. E diferente dos sites de namoro, as mulheres não recebem 100 ou 200 mensagens novas todo dia. Portanto, a concorrência é bem menor e suas mensagens diferenciadas vão se destacar e chamar a atenção delas de verdade. Elas vão dar a você uma vantagem de cara, uma vantagem que outros não terão. E lembre, o Facebook tem as melhores formas de conhecer mulheres por amigos em comum. Pelo que ensino você em meu curso Conquistando Mulheres pelo Facebook, Você vai querer me beijar inteira de tanta felicidade. 480 milhões de mulheres. Muita escolha. É claro que algumas são velhas demais e outras jovens demais. E outras não são seu tipo. Algumas são parentes suas. E também muitas estão em outros lugares do mundo que tornaria difícil as coisas. E você não quer dificultar as coisas. Siga as minhas dicas e conheça tantas mulheres reais quanto você puder dar conta. Transforme as conversas do Facebook em encontros com base no que ensino a você. E torne os encontros em algo proibido para menores. Baixe o meu programa Conquistando Mulheres pelo Facebook e você aprenderá muito mais sobre nós mulheres. De uma mulher que muitos de vocês homens dão em cima o tempo todo. Ótimo para mim. De uma coach que já ensinou vários de vocês homens como encontrar, paquerar e ficar com mais e mais mulheres. Então, qual tipo de investimento dá você acesso imediato, completo a manual Conquistando Mulheres pelo Facebook? Minha cartilha de conversas e roteiros? Meu checklist e montagem de seu perfil e os bônus todos? Bem, antes pense nisso. Quanto você está gastando tentando satisfazer sua necessidade de atenção feminina? Seja procurando uma mulher para casar ou seja só procurando uma buceta. E as bebidas que você compra para mulheres nas boates? As coisas caras que você compra para si mesmo para parecer bem sucedido? Eu não sei quanto você gasta. Alguns de meus clientes admitem gastar mais de 3 mil reais por mês em presentes para tentar conseguir a atenção de uma mulher. E esses caras não são ricos. É muito dinheiro para eles. Eu ensinei a eles as habilidades que revolucionaram as vidas deles no programa de 1.500 reais que eu oferecia antes. Agora, eu coloquei isso no programa Conquistando Mulheres pelo Facebook. Mesmo com um pagamento de 99 reais feito uma só vez, eu acho que eu e você concordamos que é um pequeno investimento para o Conquistando Mulheres pelo Facebook. Pois com a compra paga uma só vez, você irá ter acesso a anos de treinamento que eu dei a vários homens no mundo inteiro. E uma vida inteira de experiências que consegui vendo o que vocês homens estão fazendo. E geralmente fazem tudo errado. E só com uma compra de 99 reais você teria as ferramentas, incluindo roteiros para conhecer mais e mais mulheres pelo mesmo computador que você está ouvindo isso. Sem gastar seu dinheiro, sem necessidade no que você acha que funciona. Se eu garantisse que você iria paquerar e ter encontros com mulheres lindas todo mês por 99 reais, você aproveitaria essa chance? É claro que sim. Mas eu preferia que você gastasse o dinheiro extra em encontros que você for. Portanto, não vou cobrar 99 reais de você. Porque hoje você pode baixar, ler e começar a pôr em prática meu programa Conquistando Mulheres pelo Facebook dentro de alguns minutos, por um investimento pequeno, feito uma só vez. Você verá o preço quando clicar no botão de compra abaixo. E quero que você se sinta 100% confortável para ler e aplicar o curso. Oferecemos uma garantia de 60 dias de reembolso. É isso mesmo. Você terá 60 dias para testar o curso. E se você não ficar satisfeito, você receberá um reembolso total. Tenho tanta confiança que você irá amar os resultados que não tenho problemas em oferecer essa garantia de reembolso. Que ótimo, não é? Um pagamento bem pequeno dá a você tudo o que precisa para conhecer e também dormir com centenas de mulheres lindas. Se você gostar, continue com ele. Se não, você terá seu dinheiro de volta. Simples assim. Então vá em frente e comece o programa Conquistando Mulheres pelo Facebook clicando no link abaixo. Pense nisso. Você acha que os conselhos de seu amigo solteiro ou de algum cara vendendo um e-book de sedução qualquer vão te ajudar? Mesmo que ele mesmo nunca tenha usado o que vende? É claro que não. Os homens me paqueram mais online e offline em uma semana que o número de novas mulheres que eles conhecem em um ano. Minha experiência é o ouro. E você vai conhecer mais e mais mulheres usando o Facebook com o que eu ensino. Baixe sua cópia agora de tudo por um pequeno investimento feito uma só vez. Você pode ler ele hoje e pôr em prática amanhã. Eu posso abrir meus e-mails para ver as mensagens que recebi hoje. E dentre todas, só nas últimas 24 horas eu vou ver no mínimo 300 mensagens de paquera de homens. Por dia. Quantas mulheres o maior guru da sedução falou neste ano? Mil? Isso é só 3 dias de aproximações que eu recebo. Eu tenho os exemplos, os dados e experiência. Eu sou a melhor namorada que você vai ter. Porque eu vou ajudar você a conseguir outras mulheres. Honestamente, pense nisso e leia a minha garantia de reembolso. E se pergunte, qual a razão legítima para não fazer o que ensina e conhecer mulheres pelo Facebook começando hoje mesmo? Baixe o Conquistando Mulheres pelo Facebook abaixo.